Aí, pra aí, gente. Na Índia. Pera aí. Vamos organizar isso aí. Vocês são jornalistas ou são o quê, padeira? Mesa quadrada começando. Olha só, que pessoa linda do meu lado. O pessoal... Prepara. É a Anitta Páscoa. Obrigada pela presença, Anitta. Obrigada, Anitta. Muito obrigada. Estou emocionada. Eu também quero. Ó, o Godoy vai ficar com ciúmes, hein? Estou cuidando do Godoy de maneira bem carinhosa. Pra você que não lembra, a Anitta recebeu um trotezinho nosso do primeiro programa. Gente, deixa eu falar. Eu sou mais ágil que você, Rodrigo. Com a voz não tem como confundir assim, não. E nesse final de semana, hein, Vinícius? Tivemos clássico. E como a gente sempre defende o Denis. Como jogou bem novamente o Denis, hein? Nossa, sempre elogiamos. Sempre elogiamos o Denis. Defendeu o Denis! Olha o Denis também. Olha... Você sabe que isso aí é uma jogada ensaiada do Denis, né? Mostra o que você aprendeu. Olha lá. Nossa. Ganhar uma dividida é gostoso. Mas ele jogou bem mesmo. Jogou pra caramba. Ele jogou muito bem. Muito, Denis. Já estava em tempo, né, vovó? É um goleiro ardido, né? É o Denis e o Pimentinha. Não, eu já estou acostumada a aguentar isso 24 horas na redação. Então é só a extensão, né? Mas eu achei que fosse um programa mais sério, né? Além de Corinthians e São Paulo, nós tivemos Palmeiras e Internacional. O líder Palmeiras venceu mais uma, Guilherme Camargo. Jogou muito o Palmeiras de novo. Hora de casa, eu tinha falado na sexta-feira que ia ganhar. O Oficial falou que não. E na estreia do Falcão, né? Se meus joelhos não doem sem mar... No jogo, a bola saiu de campo, chegou ali no banco de reservas. Vamos ver o que aconteceu. Ai, gente, deve ter dado uma dor na bacia na hora de dormir. Ele rachou o Vico, olhou para todo mundo. Foi espirituoso, né? Se ele levantasse assim, mantendo a linha, fosse o Luxemburgo. O Luxemburgo já caiu, não caiu? Já. Posso tirar o Godoy de cena? A gente vai chamar ele agora. Vem cá, Godoy, vamos. Vamos para o seu momento de Godoy, vamos. Roda, vinha da Gigi. A câmera. O Vagabodo. Palmeiras e Inter, velho. Aí a bola vai lá atrás. Aí do nada, mano, o cara pegou, falou o quê? Dá uma pica, pô. Dá uma pica, meu irmão. Assim, ó. Olha, paga. Foi o Paulão. O Paulão. O Paulão, meu irmão. O Internacional, o jogo. O Paulão é grande, né, menina? Menina, o Paulão é bom, né? Nessa rodada também teve uma coisa triste, né? O português do América Mineiro foi mandado embora, Vinícius Rodrigues. Que tristeza, hein, cara? Pois é. E o amigo meu ficou muito chateado com isso. Olá, eu estou transtornado que o técnico Sérgio Vieira foi demitido. Você pode ver na tabela. Por exemplo, o América Mineiro atualmente é líder do campeonato brasileiro. E o Palmeiras é a lanterna. Ah, tá virado um... Desculpa, eu me equivoquei. Então, Sérgio Vieira... Sim, você está demitido. Sinto muito, desculpa, hein? Ai, um gato. Inteligente, né, também? Sabe quem voltou a jogar futebol que estava meio parado, meio... Ah, zoadão. Eu acho que eu sei, eu vou dar uma dica. Estoura essa champanhe que ela se coloca. Começa pra volar, com o dedinho na banca. Ronaldinho Gaúcha na medelha, amigo. Arnaldo. Está rolando um campeonato lá dos ex-jogadores, dos Masters. Na onde? Na Índia. Peraí, peraí, gente. Peraí. Vamos organizar isso aí. Vocês são jornalistas ou são o quê, padelho? Ele estava índio para a Índia. Que merda, hein? Jogo na Índia de futsal de Masters. Quem estava lá? Opa. Ai, meu Deus. Quem que estava lá? É o Ronaldinho. O Ronaldinho é muito forte, cara. Ele até apagou a luz aqui, cara. O Ronaldinho Gaúcho ganhou uma bela graneta. Vem que está tudo liberado e eu estou de facão. O Ronaldinho Gaúcho ganhou quase 2 milhões de reais para jogar por apenas 9 dias. O que você faria com 1 milhão e 800? Eu? Estourava essa champanhe. Não, peraí, só um minutinho. Vira, elas ficam loucas. Só um minutinho, eu perguntei para você. Mas, Taro, o que você faria com dinheiro? 1 milhão e 800? Estourava essa champanhe, que elas ficam loucas. Eu ia comprar uma casa para a minha família, eu ia comprar um carro para o meu motorista vir dirigir e também não ia mais trabalhar aqui, viu? Até apagou a luz. E as Olimpíadas estão chegando, né, bichos? Mas tem um brasileiro, cara, que parece que vai ganhar do Phelps nas Olimpíadas. Parabéns, tem futuro. Se segura o Phelps. Cara, eu boto fé. Pessoal, esse foi o Mesa Quadrada de hoje. Não acredita, já acabou. Ah, não, eu não quero. Não vou fazer o Jornal da Gazeta, não vou fazer a Gazeta Esportiva, não vou. Eu não vou gravar off. Eu não quero, eu quero continuar aqui. Seu cabelo está lindo, Anitta. Ai, obrigada. Foi um prazer recebê-lo, Anitta. De verdade. Manda um beijo, Anitta, pra todo mundo. Um beijo pra todo mundo. Dos meus fãs. Pra minhas fãs. Eu tenho fã? Tenho. Criaram um fã clube agora que eu sei. Criaram um fã clube, velho. É verdade. Nunca, nunca pensei na minha vida que eu teria um fã clube. Quem que pode ser meu fã? Eu sou seu fã. Ai, obrigada. Hashtag Anitta Lovers. Mas obrigada, gente, por ter criado o fã clube mesmo. Tchau. Não acaba, gente. Não acaba. Minha cabeça está quente. Tenho que gravar off.